E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? Você vai pintar? Vai desenhar? Fala aí pra mim, rapaz. Conta pra mim o que você vai fazer agora. E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? Sonho lindo que se foi. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Tão pobrezinha ela mora em um barracão. E todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Música Vive mal vestida em seu bairro a vagar. Pobre menina, não tem ninguém. Em toda sua vida só tem feito chorar. Como num conto de fada nós vamos casar. Pobre menina, não tem ninguém. 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 Obrigado.